Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal e é o seguinte, logo no começo do vídeo já deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação Pra galera que tiver Discord e quiser entrar no meu grupo, tá o link aí na descrição, tá certo? No vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês alguns segredos da nova atualização do Diary Break, galera Alguns easter eggs, vou explicar algumas coisas que eu acho E é o seguinte, se eu deixar de mostrar alguma coisa, se passar alguma coisa que eu não mostrei e vocês souberem Comenta aí pra mim que eu vou estar olhando depois, beleza? Ok, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês fica logo aqui no bueiro Deixa eu chegar aqui no bueiro, uma coisa que eu reparei também foi que a bola de futebol aumentou Eu não sei se ela tá assim faz tempo, se foi por agora Tem que tomar cuidado quando você for abrir aquele bueiro porque os policiais podem te prender ali sem motivo nenhum Então fica sempre um ou outro policial na camperalização, ó Tá falando o que sabe, cara, beleza, vamos explodir aqui, ó Beleza, explodir não, na verdade vamos abrir aqui Ó, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que a água te empurra Não, não é isso, brincadeira A primeira coisa que eu quero mostrar é um negócio que eu acho que tem a ver com o futuro do Jailbreak, galera Que no caso seria esse local aqui Que tem uma pizza e umas coisas aqui da Tartaruga Ninja, cara Porque eu acho que é o futuro do Jailbreak Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Azimo colocou aqui basicamente tudo aqui, ó Deixa eu vir aqui traduzir para português Deixa eu descer aqui, ó, ele comentou aqui, ó Nesse verão, espere um novo lugar para roubar no Jailbreak, em breve Eu acho que vai ser a pizzaria dos builders, tá ligado, que eles vão colocar aqui para a gente roubar Eu não sei, não é nada confirmado, é apenas uma coisa que eu acho E é um easter egg também, porque tem umas cascas de Tartaruga aqui Porque eu acho que Tartaruga Ninja, vocês estão por aqui Não sei se tem uma Tartaruga Ninja por aqui, galera, beleza A outra coisa que eu quero mostrar para vocês Deixa só eu tomar cuidado aqui Porque tem que, né, você tem um policial aqui me prender Vou fazer o seguinte Eita, não, policial não, policial não Ai, policial sim Ó, vou dar uma ré aqui, ó Beleza, isso aí é meio mongoroide Vou pegar aqui, vou dar ré E vou fugir desse cara como? Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Nunca nem me viu Deixa eu pegar meu helicóptero ali para me mostrar as outras coisas para vocês, beleza? E comenta aí se eu não deixei de mostrar algum easter egg ou alguma coisa assim, galera E não se esquece de deixar aquele like Porque o like ajuda bastante, tá certo? Deixa eu vir aqui, ó E pegar esse helicóptero de um milhão Subir aqui, ó Eita, eita, eita Subir aqui, deixa eu pegar o helicóptero de um milhão Porque na hora que eu ia mostrar o outro segredo ali Chegou um policial ali, véi Eu falei, não, não pode ser Esse cara não pode me prender, véi Mas beleza Olha ele aí, ó Tenho quase certeza que é aquele policial Que estava me vigiando A outra coisa, galera É isso daqui, ó Se vocês separarem Nesse local onde vocês fogem Tem meio que uma escavação Deixa eu descer aqui do helicóptero Beleza Tem meio que uma escavação Será que o Azimo vai colocar uma nova Nossa Pensei que dava pra me entrar Um novo local Eita Dá pra ver ali embaixo, vocês viram? Será que ele vai colocar um novo local Que dê pra gente escavar Ou alguma coisa assim, galera? Porque olha Tem umas escavações assim E tudo que o Azimo coloca no Jailbreak É um easter egg Ou é alguma coisa assim Nova que tem pra vir Tá certo? Deixa eu só pegar meu helicóptero aqui Vamos dar uma rodeada aqui Deixa eu trancar meu helicóptero aqui Pra ninguém pegar ele Quando eu deixar ele largado Beleza Deixa eu dar mais uma olhada por aqui Eu não sei muito os easter eggs Esses aqui foram os easter eggs Que ficou mais claro aqui pra mim Galera, tá certo? Opa Parece um local novo aqui Uma coisa também que eu não entendi Foi porque o Azimo Ele tirou a parede que explodia Colocou o outro local Agora voltou com a parede Que explode de novo Eu meio que não entendi Essa jogada aí Do Azimo Tá ligado? Opa Pega meu helicóptero, cara Meu Deus O cara ia me prender aqui Se eu não pegar esse helicóptero Vocês viram? Tava só me camperando ali Sorte que o helicóptero tá bugado No Jailbreak Deve ser a atualização A atualização deixa muitas coisas bugadas Uma coisa que eu quero ver aqui no Jailbreak Opa O que é isso aqui, mano? Olha aqui um cartão jogado Será que é um segredo? Tem um cartão aqui, ó Galera Será que aqui spawna cartão? Deixa eu tentar pegar Pra ver se ele vai continuar aqui Ó Os cartões nascem no meio da cidade Do Jailbreak agora Caraca Então tem a chance Da gente encontrar os cartões Jogado pelo mapa, galera Eu acho que é isso Porque não tem como você dropar cartão E o policial Quando você elimina ele Ele não tá dropando cartão Vamos pegar umas armas ali na cidade E deixa eu eliminar algum policial Pra ver se tá vindo cartão Vocês viram? Eu acho que é o novo segredo aí também Que o cartão do Jailbreak É spawnado em vários locais Um local que eu já achei Foi ali em frente da prisão, galera Caraca Que maneiro, pessoal Comenta aí pra mim o que vocês acham sobre isso Se é isso mesmo Se eu tô viajando Deixa eu pegar umas armas aqui, ó O servidor tá meio largado Deve ser por causa da atualização Até estabilizar e etc Fica complicado Mas ok Vamos vir aqui Deixa eu dar mais uma olhada aqui Pra ver se eu não acho um cartão Caraca Eu achei um cartão do nada Vocês viram? Caramba Comentei pra mim, galera Se vocês já conseguiram achar um cartão Se é assim mesmo Se é um novo local Que tá spawnando o cartão Porque os policiais Na verdade Não dropa mais cartão Quando eles batem as botas Então eu não sei Caramba Eu achei o keycard ali Bem na sorte Não fazia a mínima ideia Eu vi de longe Um negocinho preto Eu decidi ir lá Quer ver? Vou tentar pegar um policial aqui, ó Beleza Pegar esse policial aqui, ó Assim que eu descer aqui Beleza Vamos fazer o bug da arma Aqui, ó Ó Eita Tem que tomar cuidado com aquele outro ali Deixa eu pegar meu Meu helicóptero aqui Que tá meio bugado Até eu entrar ali já Ah, na verdade Dropa Não, não dropa cartão Tá vendo? Dropa só a arma E a arma não vai aparecer O cartão vai aparecer o E Pra mim pegar ele, tá certo? Então Eu não sei o que pode ser isso Comenta aí pra mim O que vocês acham, galera Sério Eu não sabia disso Eu ia mostrar só alguns segredos E do nada apareceu Esse negócio do keycard Beleza? Outra coisa que eu quero fazer, cara É eliminar esses policial ali, mano Eles estão atrapalhando aqui, véi Deixa eu subir aqui, ó Tentar fazer uma eliminação aqui direta Não, não vou não Aquele cara tá me camperando Ele vai subir aqui Vai me prender Eu vou ter que voltar lá da prisão Vamos olhar por aqui em cima da montanha Pra ver se tem alguma coisa Tô falando aí O meu helicóptero deu um Uma jicada Opa Ali, cartão ali Não, calma, calma, calma Teve uma coisa ali daquele lado Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver Beleza Keycard Não, não tem nada de keycard aqui Mas, cara Eu não sei, galera Eu comentei pra mim Se spawnar keycard no mapa agora O que vocês acham Porque tinha um cartão ali E eu acho que policial Não tem como dropar cartão Já que eu entro como policial Pra ver se tem como Spawnar o cartão Jogar cartão no chão Ou alguma coisa assim do tipo E hoje tá difícil, hein A galera tá derrubando Meu helicóptero de longe Antes não era assim, não, véi Esse helicóptero demorava muito Pra cair Agora ele tá meio doido Tá caindo à toa Uma coisa que eu quero ver É lá em cima Naquela montanha de gelo Vamos ver se tem alguma coisa secreta lá Ou alguma coisa assim do tipo Vamos lá Porque antigamente Pra quem não sabe Ali em cima tinha meio que uma caverna E muita gente achava Que era uma caverna de alienígena Não sei o que E depois o Asimu retirou ela Vamos ver se ele colocou Alguma coisa lá Ou se continua sem nada ainda Ficou meio que uma caverna Mas sem aquela entrada antes Vamos ver agora Como é que está É por aqui, ó Beleza É Agora ele tampou ela de vez Passa a mínima É Não existe mais Sumiu Sumiu Beleza Outra coisa que eu quero ver É aquela bonequinha Que fica lá em cima Lá perto do cavalo Mas antes Eu quero chegar aqui na cidade Pra ver aquele saco de dinheiro Será que o Asimu retornou Aquele saco de dinheiro ali Ah, outra coisa Antes que eu esqueça O Marshmallow daqui, galera Agora tá Queimado Como assim queimado? Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu pular aqui do meu helicóptero Aí Olha o Marshmallow dessa moça Ele tá torrado, ó Tá vendo? Antes não era assim Antes ele ficava só branco Agora ele tá torrando Tá queimando, então Eu não sei se isso significa alguma coisa Algum segredo Algum easter egg Algum mistério Que vai pra vir pra frente Que tá por vir aí Eu falei, falei Mas não Não falei nada, sabe? Beleza Deixa só eu chegar ali Que eu quero ver Aqui nessa cidade Se tem aquele saco de dinheiro Que tinha sido removido Porque pra quem não sabe Aqui, ó Tinha um saco de dinheiro Ali dentro, aí Não voltou Nem nada disso E quando você atirava nele Dropavam as moedas Isso aí era meio que uma missão Uma coisa bem da galera antiga aí Tinha que falar com os policiais antes E etc Uma coisa que eu fiquei impressionado Foi o do cartão Que eu achei ali, galera Vocês viram eu pegando e etc Mas beleza A bonequinha que eu quero ver Aquela dali de cima Vamos ver se tem alguma coisa nela Se mudou Como é que ela tá Porque, né Vai saber Tem que ficar sempre de olho aqui, ó Nessa bonequinha aqui, ó Ali, ela tá ali, ó Tá vendo aquela bonequinha rosa ali, ó Então Deixa eu chegar nela ali Beleza Consegui chegar É, tá com o nome normal Não tem nada Agora deixa eu descer aqui embaixo Ai, ai Vamos tá olhando, sabe o que? A estrela que fica aqui, ó Pra ver se mudou alguma coisa Alguma coisa indutiva Deixa eu ver Essa estrela aqui É, a estrela tá normal Nada demais Beleza Beleza Acho que não mudou nada Só quero voltar lá pra prisão Eita, buguei Pra ver se eu acho o cartão Naquele local onde eu achei Esse daqui, galera Porque foi pura Sei lá, mano Eu não sei se é o novo local Agora que tem local pra spawnar Como é que funciona Comenta aí pra mim O que vocês acham Se vocês souberem de alguma coisa Que eu não tô sabendo Tá certo? Comenta aí que eu vou estar lendo Nos comentários aí, galera Vamos só voltar lá pra ver Se tem keycard dropado Naquele local Porque eu peguei o cartão Meio que eu não tive que clicar nele Tive que segurar na letra E Opa Esse negócio aqui também tem uma base aqui, ó Pra quem não sabe, ó Uma porta diferente, sabe? Mas Por enquanto nada foi revelado Em questão daquilo dali Vamos Opa Eu vi um negócio escuro aqui no chão Eu já acho que é o keycard, velho Caraca Deixa eu tá olhando por aqui Aqui, ó Eu achei o cartão ali, galera Não tem mais nada aqui, ó É, eu não sei se foi Sei lá, mano Se foi sorte O que que foi Porque eu achei um keycard ali Vamos chegar aqui perto disso aqui Será que tem uma letra aí pra apertar? Não tem É, eu não sei o que foi aquilo, galera Mas beleza Deixa eu vir aqui no meu helicóptero Vamos pegar ele E, opa Não, não é keycard ali não É, eu não faço a mínima ideia Do que que era aquilo do cartão Vou deixar aí que vocês comentem pra mim Se vocês souberem de alguma coisa, galera Beleza Comenta aí pra mim que eu vou estar aí nos comentários de vocês E etc Eu acho que caras Não tem nada Caras e caros Caras de mulher e caros de homem Ó Como assim, velho O que que você tá falando, moço? Não usei Beleza, mas galera Eu acho que o vídeo é isso aí Não tem mais coisa pra mostrar O que eu achei de easter egg novo Era isso daí Tem esse novo buraco aqui Que dá pra você entrar E tem meio que um bug lá Mas beleza Mas é isso, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não deixem de avaliar com aquele joinha Se inscrevendo no canal Reativando o sininho de notificação Tá certo? Eu vou ficando por aqui É isso aí Fiquem todos com Deus Valeu Falou E fui Fiquem Fiquem todos com Deus